Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de energia neste mês de julho será amarela, o que significa um acréscimo de R$ 2,00 para cada 100 kWh consumidos. Conforme a agência, o fator que determinou o acionamento da bandeira amarela foi o aumento do custo de geração de energia elétrica. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.